Deus quem negou a mim o direito De nascer em bênçãos de ouro Cresci forte e feliz, neguei-me a bater No amor e no trabalho, sim, me foi negado Tornei-me tudo que eu negava a ser Matando expectativas, negando a própria vida Na outra margem eu sou a miragem que você nega ver Quando eu fui positivo, meu sim soa negativo Com uma negatória eu começo e acabo a oratória No campo e no cansaço, eu fui negativado Ah não, e aquela letra que eu neguei a você Matando expectativas, negando a própria vida Na outra margem eu sou a miragem que você nega ver Eu sou a negação Meu nome é não Eu sou a negação Se inscreva no canal Matando expectativas Negando a própria vida Na outra margem Eu sou a sabotagem Que você nega ver Eu sou a negação Meu nome é não Eu sou o sim Não, não, não Meu nome é não Eu sou a negação Eu sou a negação Eu sou a negação Eu sou a negação